Nosso assunto agora é feijão, cultura importante, viu, na agricultura e muito relevante no hábito alimentar do brasileiro. De acordo com o segundo levantamento de grãos da Conab, a produção total de feijão no país das três safras, estimada então em 3,1 milhões de toneladas. Vamos agora ao panorama da cultura do feijão carioca, feijão preto e também vamos falar um pouco do encontro Pulse Day, que vai levar novidades em pesquisa, tecnologia, atualizações então do mercado para os produtores, agrônomos e também empacotadores. Eu converso agora então com o Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF, que é o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulse do Brasil. Muito boa tarde, muito obrigada novamente por nos receber, viu, Marcelo? Prazer em estar aqui com vocês. Então vamos lá, o levantamento da Conab, né, o segundo levantamento, né, divulgado na semana passada, estima então esse crescimento, né, de 3,3% na área total a ser semeada então aí com feijão primeira, segunda e terceira safra. A área cada vez menor? Exatamente, isso é preocupante, porque, claro, quando o Conab faz essa estima, está levando em consideração um cenário sem maiores intempéries, sem maiores problemas ao longo do ano. E nós, já na primeira safra, estamos vendo uma diminuição de área em relação ao ano passado, né, a safra que foi colhida no início de 2023, ela foi maior do que a área que está prevista a ser colhida no início de 2024. E, além disso, todos nós temos acompanhado o grande problema, o grave problema de clima que nós estamos tendo em todo o Brasil. E as áreas de feijão estão sendo tão atingidas quanto as áreas de soja. Então, a produtividade dessas lavouras é bastante preocupante. Então, como é que, fala pra gente como é que está o andamento das lavouras das regiões produtoras, né? Como é que está o Paraná, por exemplo, que é um grande produtor? O Paraná tem regiões no sul do Paraná que vão fazer replantio. E aí, até a questão aí de uns 20 dias atrás, a ideia era fazer replantio com soja. Isso provavelmente ocorra em áreas de feijão preto. Existe área na região de Castro, de Ponta Grossa, que foi plantada uma área menor, foi plantada com soja. Há áreas ali que estão bem, pelo menos vão ter uma produção mediana. E há outras áreas com perdas no sudoeste do Paraná. Minas Gerais. Minas Gerais está com o plantio muito atrasado. E é possível, inclusive, algumas sementeiras já começam a reportar que áreas que estavam destinadas ao plantio de feijão já estão migrando também para a soja. Se isso ocorrer, a gente vai ter sérias dificuldades de abastecimento no ano que vem. Há também algumas regiões que reportam o contrário, problemas com outras culturas e os produtores, então, se voltando para o feijão. Portanto, para travar o que vai ser o mercado de feijão do ano que vem, principalmente no segundo semestre, nós temos que aguardar um pouco mais. Mas já podemos ver que o mercado, até março, abril do ano que vem, vai ter um preço que vai acabar, chamando a atenção da população, com preços mais altos no feijão carioca. E essa é uma preocupação grande, que é o abastecimento do mercado interno no item tão importante. O Marcelo, o feijão carioca chegando no ano que vem, mais caro, acaba preocupando na ponta final, quando eu falo que é o consumidor, não é? O que vê é um feijão muito consumido no Brasil também, e chegar a um preço... Quanto que vocês estimam a chegada desse preço final ao consumidor? Que pode, no caso, chegar. Nós temos percebido que o consumidor é até R$ 7,00, R$ 8,00, dependendo da região, o consumo se mantém sem maiores problemas. A partir de R$ 9,00, R$ 10,00 o quilo, você já começa a perceber que existem camadas da população que têm maiores dificuldades, começam a reduzir o consumo, e outros passam a consumir feijões que, porventura, têm um preço melhor. Então, se o feijão carioca estiver com um valor muito elevado, como aconteceu no início de 2023, aumentou bastante o consumo de feijão preto naquela oportunidade. Então, é possível que nós tenhamos uma maior demanda por feijões calpis, os fradinhos, e por feijão preto, se o preço estiver abaixo disso. Mas, sem dúvida, não é o ideal. O ideal que nós buscamos é que o produtor esteja equilibrado com um preço justo e o consumidor também. Para que a gente não tenha problemas de diminuição de consumo, migração de consumidores para outros alimentos também. Agora, Marcelo, a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, 1,4, é uma grande consumidora quando a gente fala de leguminosas. E o secretário de assuntos do consumidor da Índia pediu que o Brasil, então, produzisse mais feijões e pulses. Eu estava lendo essa informação. O Brasil tem, então, capacidade para atender à demanda indiana, vendo que eles são grandes consumidores de leguminosas. E o que a gente poderia aumentar de oferta para eles? O feijão, a lentilha? Veja só, nós temos aí uma capacidade de atender uma demanda maior da Índia, desde que sejam em feijões que nós tenhamos a produção aqui voltada para o nosso consumo interno e para outros países também. O grande desafio que a Índia nos coloca e que nós temos discutido tentando achar uma alternativa com eles são para feijões que nós não temos consumo no Brasil e que eles são os únicos consumidores do mundo. Então, tem um feijão que ele é um mungo preto. Ele é como se fosse aquele mungo de fazer moyashi, que é o broto de feijão, que é um feijãozinho verde, só que ele é preto. Mas o único país do mundo que consome é a Índia. Um outro feijão, o maior consumo do mundo está na Índia, que é de feijões guandu. Nós temos como produzir esse feijão guandu aqui. Agora, em grande quantidade, nós precisamos encontrar com a Índia, com o governo indiano e com as instituições indianas, uma forma de dar garantias para o nosso produtor. Porque se somente eles são compradores, nós precisamos firmar um contrato para só então produzir. Enquanto isso, nós temos condições de continuar atendendo com os excedentes do Brasil o feijão rajado, o feijão vermelho, os feijões fradinhos que eles consomem, o próprio mungo, que eu comentei há pouco. Então, há algumas outras alternativas que nós já estamos atendendo e a Índia já é o maior importador de feijão para o Brasil nos últimos anos. Tá certo. Marcelo, para a gente ir encerrando aqui, vamos falar do encontro com produtores. É um seminário Pulse Day, que tem o objetivo então de levar informações estratégicas. E tudo isso que a gente conversou aqui em relação à área, diminuir a área plantada para o ano que vem, 2024, toda essa logística que você trouxe aqui para a gente, tudo isso vai ser debatido? Vai. Além disso, algumas questões técnicas, como por exemplo, novas cultivares de arroz que têm condições de serem plantadas e depois ser plantado o feijão na resteva dessas áreas de arroz. Então, isso no aspecto técnico. O aspecto técnico também, as diversas cultivares de feijões que têm e que podem ser plantadas na região onde nós vamos fazer essa semana o nosso evento aqui, que é amanhã às 13h30 em Sinop, quinta-feira às 13h30 em Sorriso e em Lucas do Rio Verde às 13h30 de sexta-feira. E o que é a ideia de informação estratégica? Nós sabemos que o produtor, quando ele precisa de informação de soja, ele tem aonde buscar. Existem bolsas de referência mundiais e que têm as cotações. Então, nós vamos mostrar para ele como é que é formado o preço nacional do feijão, aonde ele encontra o preço nacional do feijão, quem são os possíveis parceiros para fazer o escoamento desse feijão para ele e quais são as perspectivas de mercado. No feijão, o produtor precisa estar bem informado no momento do plantio, porque no momento da colheita ele não vai ter muitas alternativas se ele não houver previamente sido informado e se preparado para aquele momento da comercialização. Então, parte das informações estratégicas são essas. E inscrições, ainda dá tempo para quem estiver interessado fazer? Dá tempo. Exatamente. Nós já temos vários inscritos e estivemos verificando agora há pouco. É no www.pulsday.com.br. Aí é possível fazer inscrição gratuita. Vai ser um prazer receber produtores, agrônomos, técnicos agrícolas, pessoas que tenham interesse no setor, porque regiões como essa de Sinop, nós temos uma grande capacidade de vir atender a demanda do Brasil, que aumenta, e a demanda do mundo, que vai aumentar em muito nos próximos anos. Então, está certo. Vamos repetir aqui o seminário, o Pulse Day, inscrições, então, no www.pulsday.com.br. Marcelo, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente aqui do Agromais. Eu conversei com o Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Uma boa tarde e uma boa semana. Obrigada. Obrigada.